E aí, tudo certo? Chegamos a quarta-feira, meio de semana, dia treze de setembro de dois mil e vinte e três e no ar a partir de agora, uma análise de notícias internacionais. Hoje, duas notícias. A primeira que homens abriram buraco na muralha da China para encurtar caminho, gerando danos irreversíveis. E vamos também falar que áudio da mãe de brasileiro, que fugiu da prisão nos Estados Unidos, é usado por helicóptero da polícia em buscas. A primeira informação, não sei se você acompanhou essa, inacreditável. Para encurtar o caminho de alguns dos milhares de quilômetros da muralha da China, dois homens tiveram a ideia de criar um atalho, abrindo buracos com uma escavadeira em diferentes pontos da fortaleza, que é patrimônio mundial da humanidade. Mas o plano foi descoberto e os homens foram presos por danificar um local tombado pela Unesco, informou na terça-feira, dia cinco de setembro, o canal estatal chinês CCTV. A rede disse ainda que os buracos causaram danos irreversíveis. Ainda, segundo a rede, os detidos moradores da província de Shaxi, no oeste da China e por onde passa a muralha, admitiram o crime. A construção da fortaleza durou centenas de anos. Não há um consenso sobre sua extensão exata, mas institutos chineses falam de mais de vinte e um mil quilômetros de uma ponta a outra. A área da grande muralha afetada pelos buracos fica a cerca de seis horas de Pequim e data da dinastia Ming do séculos catorze ao século dezessete. E na última semana, as buscas pelo brasileiro desaparecido após fugir de uma prisão na Pensilvânia seguiam nos Estados Unidos. Uma ferramenta nova utilizada pela polícia foi a reprodução de um áudio gravado pela mãe de Danilo Cavalcante e reproduzido pelos alto-falantes do helicóptero. De acordo com os policiais, a mensagem gravada em português diz para Danilo se entregar e aceitar a prisão. Danilo Cavalcante, um brasileiro condenado por homicídio nos Estados Unidos, fugiu da prisão no final de agosto. Há uma força-tarefa com centenas de agentes empenhados em capturá-lo, mas o brasileiro permanece foragido. Os policiais deram uma entrevista coletiva e afirmaram que estão fazendo buscas em uma região de cerca de oitocentos quilômetros quadrados no estado da Pensilvânia. O uso da força letal foi autorizado na última segunda-feira. A polícia acredita que ele permanece dentro do estado da Pensilvânia e descarta a possibilidade do Daniel Cavalcante ter ido para Delaware, estado vizinho. Agora nós vamos falar sobre a dica de hoje, né? Que a gente sempre tem trazido aí dicas especiais para você aprender e muito com o Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados que tem dicas valiosas. E aí o título do vídeo agora ele é curioso. Eu aí entre parênteses não vou morar na Itália. Aí fica a dica para você já clicar, conferir mais um vídeo deste importante canal repleto de informação para você. E amanhã a gente se vê por aqui no análise de notícias internacionais. Até lá.